Passeando aqui em Rio Bananal galera Perto do centrinho aqui em Santo Antônio A gente encontrou uma feirinha com produtos Aqui da região mesmo, são tudo produtores da região Olha que bacana É dentro de uma pracinha aqui em Santo Antônio Olha que show de bola Aqui a galera Aqui o pessoal dos doces Olha a bananinha galera Diz que é banana ouro, olha que legalzinha E olha galera, quem a gente encontrou aqui Vocês lembram que a gente fez um vídeo lá em Marilândia Sobre um carinha que pintava com os dedos Você lembra dele? Lá em Marilândia Seu João da Cruz Olha quem a gente encontrou aqui Bom dia seu João, tudo bem? Bom dia querido Trazendo sua arte aqui para Rio Bananal também? Para cá também Legal isso Cara, show de bola Ele faz uma arte em azulejo galera Em várias superfícies Inclusive Prato, vidro, espelho, MDF Aí, tá vendo? Não precisou nem de eu falar, tá vendo? E ele faz uma... É tudo com os dedos Tudo bem que ele tá usando ali o ferrinho Mas a maioria é com o dedo galera Seu João da Cruz Isso mesmo Olha isso Tem condição Tem que filmar, né? Guardar Show de bola Parabéns pelo trabalho aí seu João Obrigado, Pedro E seu vídeo tá lá, cara Tá lá no YouTube Eu vi, eu vi O senhor viu? Eu vi, pai O menino tava mostrando no YouTube lá Daí eu vi Mas eu não conheço esse lugar E fiquei olhando Porque é Marilândia Daí eu vi o seto Você vai Marilândia Obrigado, Vi Show de bola então, senhor A outra oportunidade tem o presente do artista Demorou, senhor João Coincidência Lá em Marilândia nós encontramos e fizemos um vídeo dele E hoje ele tá aqui Bem bacana, né? Galera, essa é a igreja de São Sebastião Você viu que a gente tava lá na outra, lá Santo Antônio Com aquelas pinturas sensacionais E agora a gente tá aqui em São Sebastião Boa tarde Que é uma outra igreja Essa é a igreja central de Rio Bananal E aí vocês lembram do Bogani Que pintou aquela igreja todinha lá de Santo Antônio Ele fez esse mural aqui também Olha que bacana Isso Natividade NS Alberto Bogani Família, viagem, rosa, família, flagano, cipriano Aquela história de sempre nas igrejas que a gente visita Os vitrais são tudo doação Da galera De famílias, de comunidade Colonizadores da cidade Normalmente toda cidade que você chega Tem um desse Agora é claro que eu vou subir ali e ver aquele A imagem de lá Porque se você reparar aqui O chão é igual da outra É o chão em cruz Lá de cima A gente consegue ver Certinho Essa cruz Bora lá ver com a gente Falando pra vocês galera Olha a cruz aqui Aqui de cima O chão formou uma cruz Não é legal? Olha a criatividade que esse pessoal tem E nessa época sem engenheiro Sem nada Não é muito doido o negócio Chegou a hora do almoço galera Restaurante Escarton Olha eu lá na janela Galera saímos daquela igreja ali De São Sebastião Lá no centro E agora a gente vai em busca Da cachoeira perdida Eu acho Vamos em busca de algumas coisas Em Rio Baranal Espírito Santo Brasil Acho que a gente vai tentar achar Uma cachoeira aí E dizem que aqui galera Tem uma encenação de Cristo Que é a segunda maior do Brasil Você acredita nisso? E a gente vai tentar achar isso aí também Fazer uma visitinha A gente tá aqui com o pessoal aqui da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura Não Esporte, Lazer e Turismo Aqui de Rio Baranal Aquele rapaz ali ó Sula E nosso piloto aqui Qual o seu nome mesmo? Desculpa Júlio Júlio É Eu sou ruim de nome galera Você quer ir na frente que é mais maior assim? Não vai tranquilo Eu acho melhor? Ah será? Ele quer ficar perto da mulher dele É sério? Então vamos Pera aí Vai galera Isso aí é bullying que fizeram comigo Dizem que é porque eu sou mais gordo Eu tenho que ir na frente Foi isso que eles disseram Que pelo fato de eu ser mais gordão Eu tenho que ir na frente Galera A chuvinha parou Voltou Parou E agora Voltou de vez Mas a nossa função era chegar na cachoeira E a gente Está chegando na cachoeira Não é isso viagens do Roger? Yes A cachoeira é muito doida E a cachoeira é irada não é? Sim Irada Show de bola Aqui não está em época de chuva Por acaso está chovendo hoje Então a cachoeira está bem baixinha galera Mas olha que lugar fantástico E ela tem mais água na época do verão É porque as mais de chuva Aqui daria uma boa área de camping Seria Bem interessante Não é seu Roger? E essa árvore galera? Dá uma olhada aqui Olha que bacana isso aqui O tronco é deitado A árvore continua lá para cima É o que? Figos Figos galera Figos Mas não é figos de comer não Figos 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 Ficas Ficas bonita essa árvore Dá uma olhada Do lado do bambuzal Que barato Show de bola galera Essa aí foi a cachoeira Paneto Beleza? A água está baixa ali Mas na temporada Quando tem época de chuva A água sobe E só alegoria A nascente é logo aqui em cima Cara Show de bola Quando você vier para cá Você procura o Sula Que ele te traz na cachoeira Beleza? Mentira galera Mentira Mas quando vier para cá Tenta procurar aí Que é bacana Legal Qual bairro aqui Sula? Aqui Primavera Comunidade Primavera Show galera Então galera Voltando aqui da cachoeira A gente passou aqui Num lugar Que é uma Plantação Oi Boa tarde É uma plantação Eu nunca vi Pimenta do reino Escutaram o que o Roger falou É uma plantação De pimenta do reino Eu nunca tinha visto galera Como funciona A pimenta do reino Agora a gente chegou aqui Olha que bacana Isso aqui cara Olha como é Eu não sabia Que era desse jeito Tem até uma aranha aqui Olha que bonitinha Então você colhe ela Assim está vendo Aqui sai colhendo Madura Cadê a sementinha Show de bola E tudo isso aqui É uma É uma Pimenta do reino Olha que legal Show de bola Eu não sabia Você está falando Que aquele é um pé de Pimenta do reino Aonde? Lá lá embaixo Era um pé de fico É Ou é figo Isso é um pé de figo Figo Esse é figo Diferença Figo Fico Ah então Esse é o figo Galera Olha que bonitinho Mas eu fiquei impressionado Mesmo com a Olha Dá uma olhada Show de bola É pimenta do reino Eu não sabia que era assim Uma novidade Está vendo A gente vai conhecendo Muita coisa nesse Espírito Santo Enorme Que a gente tem aqui Show de bola Rio Bananal Espírito Santo Brasólias Então galera Naquela reunião Que a gente teve lá Com o pessoal O pessoal falou Que Rio Bananal É porque Existia Um pé De banana Caeté Mas não que dá banana É o nome da planta E isso era na beira do rio Então ficou Rio Bananal Porque É banana Caeté Entendeu Caeté E é essa plantinha aqui Essa plantinha que deu origem O nome da cidade Que o seu Antônio Registrou lá E tudo mais Que a gente mostrou Seu Antônio de 91 anos Lá do Cruzeiro Lembra? Ele Que colocou o nome da cidade Junto com O presidente Sei lá quem Governador Eurico Rezende Show Agora sim Saímos da Cachoeira E vamos em sentido Ao São Paulo Achar a Encenação de Cristo A segunda maior do Brasil Show Já teve 43 edições Chegamos então Na comunidade de São Paulo Galera Encontramos aqui Seu nome? Diogo Diogo Conhece? Esse é o Jesus Cristo Da Encenação de Cristo É a segunda maior Encenação de Cristo Aberta do Brasil E ele estava dizendo aqui Para a gente Que é tudo ao vivo Deixa eu te falar Quantas pessoas participam? Quantos atores? 450 mais ou menos Entre atores Multidão Então 450 pessoas Tá vendo galera? O negócio é grande Cara É na sexta Toda sexta-feira santa E já teve 43 edições É isso? Exatamente E diz que a edição Desse ano Ficou sensacional Procurem aí Paixão de Cristo Sexta-feira santa Rio Bananal Vocês vão encontrar E cara Ficou sensacional E agora a gente vai mostrar Para você o cenário aqui A gente tem o Facebook Que é um site também É Fala para mim Qual é? O site é Paixão de Cristo Rio Bananal .com.br E o Facebook Paixão de Cristo Rio Bananal Lá no Facebook Tem todas as fotos De todos os anos Anteriores E tudo lá Show de bola então Então vamos dar uma olhada Nesse cenário aqui Ah é O Sul Lembrou bem ali 11 anos Que esse rapaz é o Cris Já ressuscitou 11 vezes Está melhor que gato Esse que eu vou falar Mais vida que gato É Morreu 11 vezes E é gato mesmo 11 anos É bonitão cara É mais bonito que eu Pelo menos Show de bola galera Vamos dar uma olhada Não no caminhão A mulherada vai achar Garanto Agora pergunta Marcio Você é solteiro ou casado? Eu estou casado Casado, separado Não sei o que eu sou ainda Aí mulherada Está vendo aí Eu estou casado, separado Mas não separei direito Estou enrolado Se você quiser ser a Maria É só entrar aí Maria é a mãe dele Ah é a mãe né Eu já estou achando Que é a mulher É Jesus Isso pronto Já me enrolei galera Vamos mostrar o cenário Que fica melhor Não é não Show de bola Show de bola galera A gente vai olhar agora Toda a encenação Aqui O nascimento de Jesus Eles iniciam aqui Olha que bonito Tudo do bem Com certeza deve ser o julgamento De Pilatos Deve ser o rei Aí a bomba joga para esses Dando lá em cima E cai lá em cima E faz como se fosse Um cachoeiro Entendeu? O que é isso aí? Aí ele batiza A equipe fica cheia de água Aí tem duas bombas ali Na próxima cena Eles tem que entrar de cena lá Por exemplo Então eles passam por aqui E entram aqui E saem lá atrás Entendeu? Aí você tem que dar acesso A parte de trás Porque hoje a multidão A multidão fica concentrada lá atrás Entendeu Você arruma As roupas Ficou todos lá Entendeu? Ah Entendeu Entendeu Naquele outro portão Esse é o cenário galera Olha que bacana E aqui você passa por aqui É aqui dá acesso lá atrás Que legal cara Assim a gente ia arrancar essa loja E fazer tudo esse ano Não deu pena Então fizemos esses esforos aqui Porque esse ano A gente ia arrancar tudo E fazer novo E aqui você sai do outro lado Que bacana Então é isso galera Igual ele explicou O pessoal sai de cena Lá do outro lado E precisa aparecer Do outro lado aqui Aqui ó Aqui ó É a parte onde Os caras Aqui ele Enforca ou não Enforca Aquele negócio Que ele faz Para o cara Julgar Jesus É chato de falar Mas é triste Mas Mas Isso é só encenação É sensacional E agora a gente vai olhar Aonde É feita a ressurreição E o que que te levanta A gente tem um equipamento Uma manivela Tipo assim Tem uma Uma plataforma E aí vai rodando Aí o plataforma vai subindo 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 Até chegar em cima Que legal Se você fizer o papel De Cristo Não dá Não dá Aí tem que aumentar A laje galera Aí Cristo vai engasgar Jesus Cristo Da churrascaria A crucificação é feita ali Galera Claro que a cruz não está aí E a ressurreição ali Show de bola Muito bacana Muito bacana Vale a pena visitar Vale a pena Prestigiar isso aí É claro Semana Santa Foi há pouco tempo A gente está aqui Agora é Junho De 2019 Mas 2020 está aí A 44ª edição Da Paixão de Cristo Aqui em Rio Bananal Espírito Santo Brasil E eu quero agradecer aqui Obrigado vocês O meu amigo aqui Diogo Obrigadão pela explicação aí E por ter vindo Atender a gente aí E parabéns por esse trabalho Que é sensacional É ao vivo galera Não é nada gravado É ao vivo Show Galera A gente saiu lá Da encenação de Cristo E está aqui ó Correndo o sul aqui Não muito Claro né galera Para a gente tentar pegar O pôr do sol Lá Aquele cruzeiro Que a gente Tinha visto no dia de manhã Entendeu Aqui do seu Antônio Antônio Cordeiro E a gente está tentando pegar Aqui o pôr do sol Show Será que a gente vai pegar Uma parte do pôr do sol Galera Ah Estava dando luz Aqui ainda E aí Perdemos o pôr do sol Galera Ele desceu Mas Ainda dá para pegar Alguma coisinha Ai Olha Ai Estou quase caindo Ó Que lindo Que lindo Que lindo Se inscreva no canal.